E aí, ele é só aqui. Tá aqui, eu tô seguindo ele. Pegue a coroa do velho, Jú, ele vem pra cá. Segue ele, Jú. Bora pegar o... O... Vem cá. Aqui, Guga, eu tô aqui. O Ju tá com ele. Nada Ju. Eles estão embaixo do viaduto? Qual QTH? Analisa aí galera. Subiu escada. Caralho de perto temos o viaduto. No metrô, no metrô. No viaduto, mas no viaduto né? Em cima, no trem ou no metrô? Em cima, em cima dele. Ele tá em cima do trem. Comigo. Eu não sei nem o que eu faço os caras de bicicleta. Eu dou um pênis, eu vou no pneu e dou um chute. Eu sou de brincadeira. Eu sou de bicicleta. Meu Deus velho. A doença, a doença. Aplica taser pô. Aplica, sem taser. Sem taser, sem taser. Sem taser. Negativo, sem taser. O fogo é limpa. Independente da posição ainda, eu vou direcionar uma moto, uma maica ou o que. Se ele tivesse a pé, sempre daria. Mas eu vou no carro. Rá, segue ele? E o Ju não perde? Eu vou tentar. Não, se ela perde, o cara de bicicleta. E o... E essa é capaz, né? Aqui debaixo do túnel, debaixo da rodovia, faça uma farmácia. Caiu! Eu preciso levantar de novo o bicicleta para ajudar a aplicar o taser. Abatido. Abatido, pois eu mesmo tento subir na GTM, curtiu. Mesmo que foi abatido. Ele estava roubando o que? Caixinha. Caixinha. Subiu na GTM? Não, foi arma mesmo, filho. Tentou subir na GTM, é só digo 5 na hora. Ouro, eu pontei a arma para a cara dele e não parou. Tem o Gima aí, só que pegou o Gima. E, já era. Tomando. Oi. Fale. Deixa eu só fazer uma pausão. Para chegar ali no local. Qual é o seu canal de informação? Eu roubo de caixinha, começou a fogar pé. Ele estava roubando quando a gente começou a, quando a gente chegou a gente veio o mesmo roubando. Ele veio o mesmo roubando, a gente entrou no beco, pegou a bicicleta e começou a link de bike até aqui. No momento, a Ju acabou batendo em alguma daquelas casinhas, a Ju parou, saiu da moto, ele subisseu na moto e foi picado com a áudio 5. E o abatiu mesmo. Ele conseguiu algemar, ele não conseguiu algemar. O indivíduo tá portando alguma arma? Não, ele só tava com o dinheiro do roubo. Já foi retirado também. Não, mas aqui, gente, desculpa falar aí. Mas o engraçado dele é ele tentar fugir de bicicleta, né? Foi, foi legal. Não tinha mais gente junto com ele ou não? Não, não tinha só ele. Não, e eu tipo assim, eu tava dentro da viatura. Eu tenho médico. Não, eu nasci e agora eu não tenho médico não. Sim, rapaz, é tirar todo o dinheiro agora. Se cometer algum crime é tirar todo o dinheiro. Limpa todo o dinheiro. Pode subir, fica à vontade. Pode subir. Eu te desejo boa sorte se encontrar o comando Valderrama, Ju. Fica à vontade aí. Ele vai te falar tudo sorte. O famoso Murilo, sabe? Fala do nada, moleque. Tu tá morto. Ele tá morto e tá querendo... Ah, não. Eu não tirei pra bater 70. Eu subi na moto, você não pode subir na moto. Eu subi na moto. Pode subir direto. Tá vendo isso daí, né, Ju? Tem médico a size. Não tem médico a size, né? Negativo. Tem não, tem não. Negativo. Sim. Ele leva lá no necrotério da ADP, né? É, necrotério tem. Necrotério da ADP, tem um necrotério lá na ADP agora. Eu levo. Eu levo ele. Fica tranquilo. Aí. Claro que pode, filhão. Liberado pelo Murilo aí. O famoso comando Valderrama. Não existe mais dinheiro sujo. Agora tudo o dinheiro é retirado. Se você tiver 50 mil aí do bom, você é tirado tudo. Uma ava. Uma ava moloreda. Bora lá. Conta. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.